A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. A palavra do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. O história do padrão, o sagão de entrada do Colégio Militar de Fortaleza. O que é isso? 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 O que é isso?